E aí, pessoal, tranquilo? Na aula de hoje eu vou trazer para vocês o assunto radiciação. Pessoal, eu criei uma playlist no meu canal onde a gente vai trabalhar com potenciação e radiciação. A radiciação nada mais é que a operação inversa da potenciação. Assim como a subtração é a operação inversa da adição, a divisão é a operação inversa da multiplicação, a radiciação vai ser a operação inversa da potenciação. Então, todas aquelas propriedades que a gente conheceu na potenciação também podemos aplicar aqui na radiciação. Tudo bem, pessoal? Então, é uma aula extremamente importante. É por isso que ela tem mais de 20 minutos. As minhas aulas costumam ter mais de 20 minutos. Por quê? Porque eu trago muitas informações, muitos detalhes, pessoal, muitos detalhes sobre o assunto que eu estou trabalhando na aula. É por isso que eles são um pouco longos. Eu trago exercícios também, exemplos, para ficar claro, para você entender bem o conceito que a gente está trabalhando na aula. Tá bom? Então, se você aí gostou do vídeo, curta o vídeo. Se inscreva no canal porque você vai se perder pelo mundão do YouTube, porque existem vários canais e vários chamarizos ali. Você às vezes se perde. Por isso que você tem que ter disciplina quando está estudando pelo YouTube. Essa é uma dica que eu dou. Eu sempre trago uma dica. E uma outra dica que eu sempre falo para os meus alunos é a velocidade de reprodução do vídeo. Quando você está no YouTube, ali no canto inferior direito, se não me engano, você pode aumentar a velocidade de reprodução. Isso aí você ganha tempo e não perde as informações que o vídeo pode trazer, que o vídeo possui. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. É essa dica que eu tenho para hoje. Espero que vocês gostem da aula. Curta e fique aí, pois depois, na nossa vinheta, começamos mais uma aula. Vem comigo! E aí, pessoal? Então, o que seria radiciação? Olha só, eu já adiantei para vocês que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Vocês vão encontrar definições mais rebuscadas sobre a radiciação, mas resumindo é isso. Quando a gente trabalhou lá em potenciação, vimos a aula de potenciação, eu mostrei para vocês o seguinte. Aqui, b elevado a m, nada mais é que b multiplicado por ele mesmo, m vezes. Então, aqui a gente tem uma quantidade m de b. Então, é b vezes b vezes b, m vezes. Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 elevado a 3, isso aqui nada mais é que 2 vezes 2, vezes 2, 3 vezes. É 2 multiplicado por ele mesmo, 3 vezes. Excelente! E vocês devem estar se perguntando o que significam esses desenhos aqui. Eu já vou tratar esse assunto com vocês. Olha só, vocês devem concordar que 2 elevado a 3 é igual a 8. E eu posso enxergar isso aqui de uma maneira interessante com a geometria. Observe que 2 elevado a 3 é igual a 8. Eu poderia dizer, vou até antecipar um outro detalhe, 2 elevado a 2 é igual a 4. Concorda comigo? Porque é 2 vezes 2. Isso aqui, pessoal, significa o seguinte, olhando apenas para a nossa base e o nosso expoente. Isso aqui significa o seguinte, a área de um quadrado. A área de um quadrado. E o que eu tenho aqui, vamos imaginar esse quadrado. Qual é a medida desse quadrado? Esse quadrado tem uma unidade de medida. Vamos imaginar que esse quadradinho pequeno fosse uma unidade. Quando eu falo unidade de medida, pode ser 1 metro, 1 centímetro, 1 quilômetro. É uma unidade de medida. Então, eu posso chamar aqui de 1U, que é a unidade de medida. Então, eu tenho uma unidade de medida. Então, no total aqui, eu tenho 3 unidades de medida. Concorda comigo? 3 unidades de medida e 3 unidades de medida, já que a gente está trabalhando com um quadrado. Observe que se eu multiplicar aqui 3, olha só, pessoal, 3 vezes 3, isso aqui nada mais é que a área desse quadrado. Então, nada mais é que 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é igual a 9. Observe, olha só que interessante, que esse 9 representa exatamente a quantidade de quadradinhos unitários que a gente tem aqui dentro. Ou seja, os quadrados com uma unidade de área. Então, eu tenho 9 quadradinhos aqui. Então, se eu tenho um quadrado com as dimensões 3 por 3, a área dele, eu calculo, é multiplicando a base, o lado com o outro lado, certo? Ou seja, a base vezes a altura, que é 3 ao quadrado, já que as bases são iguais, né? Esses lados são iguais. 3 ao quadrado é 9, dá exatamente a quantidade de quadrados unitários dentro da nossa figura, do nosso quadrado. Agora, veja bem quando, é por isso que eu trouxe essa figura aqui, observe que aqui a gente também tem 3 unidades de medida, certo? 3 unidades de medida aqui, 3 unidades de medida aqui, ou seja, no comprimento, na altura e na largura, podemos dizer assim. Então, eu tenho 3 unidades aqui, 3 unidades aqui e 3 unidades aqui. Vocês devem concordar comigo que se a gente multiplicar isso aqui, olha só que interessante. Se eu multiplicasse só essa região, esse quadradinho aqui de cima, eu tenho 9 quadrados, concorda comigo? Se a gente olhar agora para uma visão meio que 3D, tá? Então, vocês vão concordar que agora, no total, a gente tem quantos aqui? Eu tenho 9, só nessa parte aqui de cima, então aqui, só nessa parte aqui de cima, eu tenho 9 cubinhos aqui. Eu tenho nessa linha do meio mais 9 e tenho nessa linha de baixo mais 9. Ou seja, no total, 9 vezes 3 é 27, que é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Observe que 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27, pessoal. Então, é por isso que essa expressãozinha aqui, 3 elevado ao cubo, é um cubo perfeito, é igual a essa expressão aqui, e esse 27 é chamado de cubo perfeito, porque ele tem uma raiz cúbica. E a gente já vai entrar no detalhe da raiz, mas eu gostaria de mostrar para vocês o significado da potência, tá? Do quadrado e do cubo, porque a gente vai agora jogar eles para a raiz quadrada e raiz cúbica. Qual o significado disso? Observe que nessa expressão aqui, vou pegar aqui o 3 elevado a 2, tá? Para vocês entenderem bem essa expressão. Eu tenho aqui 3 elevado a 2, que é igual a 9, concorda comigo? E eu tenho também que 3 elevado a 3 é igual a 27. Até aqui, tudo bem. Eu estou explicando para vocês não só a raiz quadrada, mas qualquer tipo de raiz, tá? Eu poderia até mudar aqui, os livros costumam trabalhar muito com a letra N aqui, tá? N de raiz enésima. A gente já vai entender esse conceito. Pessoal, na potenciação, a gente trabalha com a base, o expoente, e encontramos a potência. 3 elevado a 2 é igual a 9. Ou seja, eu tenho os lados do quadrado, eu tenho os lados do quadrado e encontro a área. A área é 9, certo? Mas, e se eu não tivesse a ajuda desses quadradinhos aqui e tivesse apenas o 9 e perguntasse para você, ora, eu tenho um quadrado com área 9 e queria saber quais as dimensões desse quadrado. Então, eu precisaria inverter essa operação. Eu estou indo para o caminho inverso. Assim como, por exemplo, quando você tem 2 mais 3 é igual a 5, você deve concordar comigo que para encontrar o 2, você pega o 5 e subtrai de 3. É por isso que é a operação inversa, tá? A adição é a operação inversa da subtração e vice-versa. Então, se eu quero encontrar o 2, eu vou pegar o 5 e subtrair de 3. Não é isso aí? Eu encontro o 2. Não é isso, pessoal? Então, qual seria a operação inversa? Ou seja, sair do 9, partindo do 9, eu chegar ao 3, a chegar à dimensão 3. Aí que entra a ideia de raiz enésima. Pode ser raiz quadrada, se o índice for 2, e eu vou até colocar os elementos aqui para você conhecer. Por exemplo, eu tenho aqui a raiz quadrada de 9. Essa é a operação para descobrir o lado do quadrado que tem como área 9, o valor 9, tá? Então, deixa eu só, antes de tudo, apresentar aqui alguns elementos para vocês. Pessoal, o símbolo, apenas o símbolo, a gente chama de sinal da operação de radiciação. Então, aqui, isso aqui é apenas o sinal da operação. Esse conjunto aqui, a raiz, com um número que não aparece aqui, que eu vou colocar aqui agora, tá? Esse número aqui a gente chama de índice. Aqui na potenciação a gente chamava de expoente. Na radiciação a gente chama de índice. O 9 a gente chama de radicando. E esse conjunto completo aqui, pessoal, índice radicando com símbolo, a gente chama de radical, tá? Muita gente costuma chamar esse símbolo aqui de radical, mas isso aqui é apenas o símbolo que demarca a operação, tá? Que mostra para a gente a operação que estamos trabalhando, tá bom? Então, isso aqui tudo é o radical. Olha só que interessante. Quando aparece esse radical aqui, ele está dizendo para você o seguinte, ó. Quem é o número, eu vou colocar aqui, vou colocar um quadradinho aqui, tá? Quem é o número, olha só que interessante. Quem é o número que elevado a esse valor aqui, a esse expoente, dá 9? Essa é a pergunta que isso está fazendo para você. Quando aparece esse símbolo aqui, lembre disso, tá? Quem é o número que elevado a esse índice aqui vai dar 9? Como esse índice é 2, então quem é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9? Não é isso que a gente aprendeu na potenciação, tá? Então, esse número a gente sabe que é 3, tá bom, pessoal? E a gente não coloca a resposta assim, a gente coloca exatamente o valor que estamos procurando, o próprio 3. Então, a raiz quadrada de 9 é 3, tudo bem? Então, dessa mesma maneira, pensando da mesma forma, essa expressão poderia aparecer assim, ó. Quem é o número? Então, quem é o número? Quem é a raiz cúbica de 27? Quem é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, já que o índice é 3? Olha só que interessante. É, vai dar 27. A gente viu que esse número também é 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27, não é isso? Só que a gente não coloca o resultado assim, a gente coloca apenas o número. Ou seja, a raiz cúbica de 27 é 3. Se fosse perguntado para você quem é a raiz cúbica ou a raiz quinta, olha só, de 32. Então, quem é o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes dá 32? Você vai ver que com a prática, isso aí eu já vou mostrar também um método para encontrar esse número, tá, pessoal? No decorrer da aula, você vai entender que o número aqui seria o 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2, 5 vezes, é igual a 32. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, 2 é 16, vezes 2 é 32, tá? Então, eu estou trazendo para vocês aqui no início apenas a ideia do que significa a radiciação, tá, pessoal? Então, é a operação inversa, como eu acabei de mostrar para vocês, a operação inversa da potenciação, tá? Então, os elementos mudam ali, os nomes dos elementos mudam também, tá bom? Então, agora, a partir de agora, eu vou trazer vários detalhes da radiciação, inclusive as propriedades. Fica aí. Pessoal, algumas dicas que eu posso trazer aqui para vocês, tá? Quando eu tenho aqui, por exemplo, eu trouxe aqui a nossa tabuada, que muita gente não dá o valor real para esse detalhezinho aqui, que muita gente deixa de lado, tá, no ensino fundamental, mas é extremamente importante, pessoal. Assim como, olha só, a multiplicação, ela agiliza o processo de adição, não é isso? Quando eu tenho 2 vezes 3, tá, 2 vezes 3 é 2 mais 2 mais 2, 3 vezes. Então, em vez de eu ficar somando 2 com ele mesmo 3 vezes, eu decoro o quê? Eu vou tentar decorar a tabuada para direto eu fazer 2 vezes 3 é igual a 6. A tabuada, ela serve para agilizar os processos, tá, inclusive o seu raciocínio matemático. Então, dica, se você está iniciando os seus estudos, ou seja, tentando relembrar, revisar muitos assuntos da matemática, o primeiro assunto que eu aconselho para você relembrar, tá, ou reforçar, é a tabuada, tá bom? E não tem isso aí, ah, se eu sei a tabuada de 2 e 3, eu sei muito bem, até a 5 eu sei excelente, eu sei tudo. Não, vocês têm que saber até a 9, do 1 ao 9, tá bom? Então, a tabuada do 1 até o 9, é a minha dica que eu deixo aqui para você. E o que tem a ver essa tabuada com o nosso assunto? Existe um nomezinho que eu já falei para vocês na potenciação, tá, que é o quadrado e cubo perfeitos. Pessoal, o que é um quadrado perfeito? Eu vou apenas antecipar o quadrado perfeito, você vai entender, vai estender aqui o significado para cubo perfeito. Olha só a nossa tabelinha aqui, ó, se você pegar aqui, por exemplo, 1 vezes 1, eu vou marcar esses números. Que isso é interessante, vai dar 1. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16, ficou bem na diagonal. 5 vezes 5, 25, 36 é 6 vezes 6, 7 vezes 7, 49, 64 é 8, 81 é 9 e o 100 é o 10 vezes 10. Esses números que estão aqui na diagonal, a gente chama de quadrados perfeitos. E por quê? Olha só, todo número natural que, pegar aqui, eu vou chamar esse número de b elevado, pessoal, olha só, a 2 vai me dar um valor, vou chamar aqui de c, tá? Esse número aqui, a gente chama ele de quadrado perfeito. Por quê? Porque ele tem uma raiz quadrada. E quem é a raiz quadrada? É o próprio b, é a base. Por exemplo, 9 elevado a 2, a gente sabe que é 81. Então, esse número é um quadrado perfeito. Por quê? Porque a raiz quadrada dele é exatamente a base do nosso expoente aqui, tá? A base da nossa potência. E o expoente aqui, ó, é um detalhe que eu não falei para vocês. Quando o nosso índice aqui é 2, eu não preciso colocar, tá? Então, quando você vê uma raiz sem número aqui, esse número representa exatamente o número 2. O índice aqui é o número 2. Então, 9 multiplicado por ele mesmo, 2 vezes, é igual a 81, tá? Então, 81 é um quadrado perfeito. Tanto o 81 quanto o 64, o 49, o 121, eu não continuei aqui, apenas peguei a nossa tabuada aqui, mas o 121 também. Por quê? Porque a raiz quadrada de 121, pessoal, é igual a 11, tá? Por quê? Porque 11 elevado a 2 é igual a 121, tá bom? Então, eu posso dizer que o 121 é também um quadrado perfeito. O 144, que é o 12 vezes 12, também é um quadrado perfeito. E assim sucessivamente, tá? Qualquer número natural que você pegar, por exemplo, o 10, o 11, o 12, o 13, e assim sucessivamente, e elevar ao quadrado, ele vai dar como resultado um quadrado perfeito. E um detalhe que eu gostaria de adiantar para vocês, na verdade, a gente até falou sobre isso na potenciação, mas não custa nada lembrar, é que quando é que eu sei que o número tem raiz quadrada, tá? Uma raiz quadrada exata, como a gente está fazendo aqui, ou seja, quando ele é um quadrado perfeito. Observe que todos os quadrados perfeitos, que a gente está vendo aqui, eles ou terminam com 4, 9, ou com 6, ou com 5, 6 de novo, 9 de novo, 4, já falei, 1, é o 1 que começou aqui, que eu esqueci de falar, e 0, tá? E esse 0 tem um detalhe aí também. Então, se o número, já que a gente está trabalhando com as unidades aqui, eu tenho certeza que independente do número, pode ser aí o 133, não vai ter nenhum número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, o número inteiro, tá? Que multiplicado por ele mesmo seja 133, tá? Porque só com as unidades aqui, você vai ver que não tem como, tá? Não tem como esse número terminar com outros algarismos. E você deve estar se perguntando, mas por quê? Eu não entendi ainda. Observe que se você pegasse aqui, por exemplo, o 13 e multiplicasse por 13, certo? Ora, aqui esse número tem dois algarismos, mas observe que os das unidades são os mais importantes, porque são eles que indicam quem vai ser o algarismo das unidades aqui do número que você vai encontrar na multiplicação. É ele que importa, 3 vezes 3 é 9, tá? Então, como eu estou trabalhando com o quadrado, é o número multiplicado por ele mesmo. É o algarismo multiplicado por ele mesmo. O algarismo que você tem como referência é multiplicado por ele mesmo, tá bom? Então, sempre o final desse número, independente do número que você está trabalhando, multiplicando aqui, ele vai terminar com 1, 4, 9, 6 e 0, tá bom, pessoal? Então, terminou com 3, 133, a gente sabe que não tem raiz quadrada exata. Ah, o 145 poderia ser porque termina com 5, mas aí você vai ter que avaliar e eu já vou explicar para vocês como fazer isso aí, tá bom? Então, é um detalhe importante, então o número precisa terminar ali com 0, vou colocar aqui, 0, 1, o 4, terminar com 2, também, já era. 4, o 5, vou colocar aqui o 5, o 6, pessoal, o 8 não, o 8 também é outro número, o 8 não, e aqui também o 9, né? Eu acho que eu não esqueci de ninguém, é isso aí. Então, terminou com esses números, então provavelmente, provavelmente, também não é uma certeza, tá, pessoal? Provavelmente, ele é um quadrado perfeito, aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente descobre se ele é um quadrado perfeito agora no próximo tópico, tá bom? Então, da mesma forma, funciona para os cubos perfeitos. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, vou apagar aqui, tá? Só que agora a gente tem um porém, tá bom? Se eu tivesse aqui o 3 elevado a 3, isso aqui a gente viu que é 27. Ah, o 4 elevado a 3, 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 dá 64. Pessoal, isso aqui é um cubo perfeito, isso aqui é um cubo perfeito, por quê? Porque existe um número natural, tá, que é o resultado da raiz cúbica desse número. Então, é uma raiz exata, podemos dizer assim, tá? Então, é por isso que é um cubo perfeito, o 64 e o 27. Então, o raciocínio é o mesmo aqui para a raiz quadrada ou para o quadrado perfeito, tá? Eu só gostaria de fazer uma pequena observação com vocês, que seria aqui, pessoal, sobre o nosso zero, tá? Para ter raiz quadrada, então vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar aqui embaixo melhor. Para ter raiz quadrada, o número que está aqui, o nosso radicando, ele tem que terminar com uma quantidade par de zeros. Por exemplo, o 100, ele vai ter uma raiz quadrada, tá? E, claro, ele precisa ter, isso aqui é um indício que vai ter raiz quadrada. Por exemplo, a raiz quadrada de 200 já não é um número exato, tá? Agora, o 100, as potências de 10, elas terão apenas raízes quadradas quando os zeros aqui estão em uma quantidade par. Por exemplo, aqui eu tenho dois zeros, então é uma quantidade par. E essa raiz aqui, a gente sabe que é 10, tá? A raiz quadrada de 1.000, pessoal, olha só, aqui essa quantidade de zeros já é ímpar. Então, não vai ter uma raiz exata, tá? Isso é uma dica que eu dou para vocês. Da mesma forma, se essa raiz for cúbica, olha só, agora eu vou mudar aqui. Se essa raiz for cúbica, já vou antecipando aqui, para ter raiz cúbica, as potências de 10 precisam, esse zero aqui, pessoal, ter uma quantidade, ser um múltiplo de 3. Por exemplo, isso aqui tem raiz cúbica, que é 10 também, 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes é 1.000. E raiz cúbica, olha só, raiz cúbica de 10.000, por exemplo, essa quantidade aqui não é um múltiplo de 3. 4 zeros não é um múltiplo de 3, então não vai ter uma raiz cúbica exata, tá? Coloque na cabeça que é uma raiz cúbica exata, beleza, pessoal? E uma informação triste que eu gostaria de dar para vocês é que na raiz cúbica, qualquer final é aceito, tá? Assim, na raiz quadrada eu falei para vocês que precisa terminar com zero, 1, 4, 5, 6 ou 9 para ser um cubo perfeito. Foi isso que eu falei para vocês? Já na raiz cúbica não, tá? Na raiz cúbica, eu falei para vocês isso na aula de potenciação, já não vai ter essa facilidade, né? Essa observaçãozinha que a gente já poderia matar e dizer, opa, não tem raiz cúbica, não tem um cubo perfeito para esse número aqui, tá bom? São detalhes que eu gostaria de antecipar para vocês. Eu tenho mais um detalhe muito importante, fique aí, que eu vou trazer aqui para vocês. Eu gostei dessas figurinhas aqui, eu gosto sempre de mostrar para os meus alunos, então é por isso que eu estou trazendo para vocês. Lembre-se, se eu tenho aqui 2 unidades de medida por 2 unidades de medida, eu tenho um quadrado, 2 vezes 2 é 4, então 4 quadradinhos, tá? 3 unidades de medida, 3 unidades de medida, 3 vezes 3 é 9, 9 quadradinhos. Então, a potenciação, quando você pega elevado a 2, é a área de um quadrado, tá? Elevado a 2 é a área de um quadrado, elevado a 3 é um cubo, tá bom? Então, eu tenho 3 unidades aqui, 3 quadradinhos aqui, tá? 3 vezes 3 é vezes 3, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27, a quantidade de cubos que tem aqui. É o volume do cubo, que a gente trabalha lá na geometria espacial. Se eu tenho aqui 2 como unidade de medida, então eu tenho aqui uma altura 2, um comprimento 2 e uma largura 2. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Perceba que a gente tem 8 cubos aqui, ou seja, o nosso volume aqui seria igual a 8, tá, pessoal? Então, isso aqui é muito importante, mas a dica principal dessa parte aqui é trazer para vocês quando é que a gente sabe que o número tem a raiz, que é um cubo perfeito. Olha só, uma outra informação importante que eu gostaria de trazer para vocês, tá? É uma informação que eu gostaria que vocês lembrassem de um outro assunto. Observe, se eu estou trabalhando com uma raiz quadrada, pessoal, raiz quadrada, quando é que eu sei que esse número aqui é um cubo perfeito? Ou seja, 196 é um cubo perfeito? Existe um número só que multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 2? Você poderia ficar tentando aí, tá? Uma forma de ficar tentando é o seguinte, pegue aí o 10, porque 10² é igual a 100, não é isso? É igual a 100. E 20², se a gente pegar um número maior, é igual a 400. São números que a gente consegue fazer rapidamente de cabeça, é igual a 400, né? Então, observe que 196 está entre 10 e 20, tá? Ou seja, a raiz quadrada de 196 está entre 10 e 20. Tem um número que elevado a 2 vai dar 196, tá bom, pessoal? Só que eu não sei ainda se ele é exato. Bom, para eu saber se ele é exato, eu poderia fazer um outro teste. Eu vou pegar o 196 e vou decompor ele em fatores primos, tá? Como 196 é um número par, eu vou dividir por 2. 196 por 2, 19 por 2 dá 9, dá 18, né? Então, eu vou colocar aqui o 9, sobra 1, vai dar 98. Então, é isso mesmo, né? Isso. Então, por 2, porque é par ainda, 9 por 2 vai dar 4, 4 ainda vai sobrar 1, 18 vai dar 9, 49. É isso, pessoal? Aqui, 49 não dá por 2 porque não é um número par, por 3 também não dá, e a gente sabe que dá por 7. Não é isso? 49 por 7, isso aqui vai dar 7 também, e 7, o resultado vai ser 1. Pessoal, olha só que interessante. 2 vezes 2 é 2 elevado a 2. 7 vezes 2 é 7 elevado a 2. Olha aqui a informação que eu precisava mostrar para vocês. Isso aqui, então, é a raiz quadrada, tá? 196 é 2 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. Olha só, quando todos os fatores primos, todos os fatores primos que formam o número que a gente está trabalhando, observe que todo o número, isso aqui eu trabalhei com vocês já, tá? Nas aulas de matemática básica, veja lá a playlist de matemática básica. Se você está na playlist de matemática básica, porque eu incluí esse assunto também na playlist, suba um pouco mais e você vai ver que, quando eu trabalhei com números primos, todo o número, isso aqui é o teorema fundamental da aritmética, todo o número, a gente consegue expressar ele por multiplicações, ou seja, por fatores que são números primos, tá? Qualquer que seja esse número. Então, pessoal, esse número 196, quando a gente decompôs ele aqui em fatores primos, pode ver que o 2 e o 7 são primos, eu acabei expressando essa, eu encontrei essa informação aqui. Observe que os expoentes, e o nosso foco aqui para isso, para agora, para essa aula, são os expoentes. Se os expoentes são números pares, isso para a raiz quadrada, se são números pares, então eu posso afirmar, eu agaranto que esse número aqui, ele tem um quadrado, ele é um quadrado perfeito, tá? E eu já posso até antecipar, tá? Eu estou aqui me segurando, mas eu vou antecipar. Existe uma propriedade da radiciação que diz o seguinte, quando esse expoente é igual ao índice, tá? Eu posso dizer, ou se eu tenho uma multiplicação aqui, eu vou traçar por passos. Se eu tenho uma multiplicação aqui de fatores, eu posso desmembrar, isso eu vou explicar para vocês no próximo tópico, eu posso desmembrar essa raiz, é a raiz quadrada de 2 elevado a 2, vezes a raiz quadrada de 7 elevado a 2. Eu posso fazer isso, tá, pessoal? Tem uma propriedade da radiciação que nos afirma isso, então é por isso que eu já estou antecipando para vocês, eu vou trazer com mais detalhes aqui, essa propriedade. E olha só, isso aqui, quando eu tenho um expoente, eu tenho aqui um radicando, onde esse radicando está expresso com uma potência, onde tem uma base, e o expoente é igual ao índice. Então, tudo isso aqui, pessoal, tudo isso aqui é igual a 2, tá bom? É igual à própria base. Multiplicado, tudo isso aqui é a própria base, que é igual a 7. Eu já vou explicar isso aqui com mais detalhes para vocês, tá? Isso aqui é 14. Observe que exatamente é o número que está entre 10 e 20. Como a gente já estava supondo, né? É um número entre 10 e 20, e é o 14. Se você pegar o 14 e multiplicar por ele mesmo, tá? Você vai ver que é 196. Tudo bem, pessoal? Então, agora eu vou dar uma dica, vocês que vão fazer aí. Para um número ser um cubo perfeito, todos... Então, vai ter aqui um fator primo multiplicado por um fator primo, multiplicado por um fator primo, sei lá, quantos fatores primos vai ter esse número aí. Mas, para ele ser um cubo perfeito, os expoentes, eu vou chamar aqui de A, B e C, esses expoentes aqui, pessoal, precisam ser um múltiplo de 3. Pode ser um 3, pode ser um 6, pode ser um 9, um 12. Tem que ser um múltiplo de 3, tá? Então, para esse número aqui ser um múltiplo, ser um cubo perfeito, você vai decompor ele em fatores primos. É isso que você vai fazer. E, quando chegar nessa etapa aqui, você vai ver se esses fatores aqui, os expoentes, são números que são múltiplos de 3. Se for, então, ele é um cubo perfeito. Tudo bem? Então, era essa dica que eu tinha hoje para vocês, tá? Deixa eu ver aqui se eu posso trazer mais uma dica. Na verdade, já passou um bom tempo. Eu estou dividindo essa aula em partes. Na próxima aula, eu vou trazer propriedades e uma observação muito importante que costuma cair em várias provas, em vários concursos, tá? Então, na próxima aula, a gente se vê. Fica por aí. Fica por aí. Fica por aí. Fica por aí.